Falar para toda a população brasileira, essa fala aqui gente, essa linda fala, se hoje temos a eleição do Lula, isso se deveu a uma decisão do STF. Isso não veio de um líder de torcida, isso não veio de um militante, isso não veio de um ativista. Sabe de quem que fez uma fala dessa aqui? Do Gilmar Mendes, que é ministro do STF, que não deveria ter lado. Esse dia para trás foi o Barroso que fez isso também. Então uma fala como essa só consegue dividir mais ainda o país e falta com respeito para quem não votou no Lula. Então essa decisão que ele falou aqui, isso deve a uma decisão do STF. Eu acho que deveria ser convocado aqui por todos os senadores, ele poder falar que decisão que é essa. Sabe, eu até vi aqui o presidente aqui, o Pacheco, teve um debate com ele na França. Então se quiser convocar ele aqui, poderia falar isso para a gente, porque política para mim é transparência. E um ministro do STF, um poder judiciário, ficar tomando lado? Ficar parecendo que é líder de torcida? Ficar mais ainda dividindo o país? Quero deixar bem claro que eu estou me posicionando aqui e vou continuar me posicionando. E queria falar para a população, Cleitinho, mas não adianta só falar não, eu vou continuar falando. Vou continuar falando, porque aqui para passar um projeto, precisa de mais senadores. A população precisa saber disso. Para você pedir uma CPI, que seja qualquer CPI, da Lava Toga, como muita gente pede, precisa de assinatura de mais senadores e o poder do presidente. Para pedir um impeachment também, precisa de mais assinaturas. A minha parte eu estou fazendo aqui e vou continuar fazendo. Vou continuar debatendo, combatendo, o que eu puder fazer, o que eu vou fazer. Até porque, falas como a minha, como a do Girão aqui, esse dia para trás estava doido para colocar questão de aborto aí para poder debater. Agora o próprio ministro Barroso, não vamos largar isso para lá, não vamos falar disso agora não. Quer dizer, foi mobilização, foi representatividade aqui de falar. E eu queria falar aqui, dar um testemunho para toda a população brasileira, para você Girão. Sabe, para a questão da, que a vida é um presente de Deus gente, a gente deve lutar pela vida. E eu queria dar um testemunho aqui, até para a gente acabar com esse negócio de aborto, abortar o aborto, e que essa fala minha, tocasse o coração aqui dos ministros, excluir essa pauta, para nunca mais falar sobre isso. Eu tenho um pai de 70 anos. Esse meu pai, Deus de quando eu entendo por gente, que eu tenho 40 anos. Ele nunca, eu nunca via na vida, tirando um dia de folga. Deus dos meus 40 anos, que eu tenho, até de quando eu entendo por gente, eu nunca vi meu pai, tirando umas férias. Ô, vamos passear? Nunca. Meu pai trabalha de segunda a segunda, 365 dias. A gente tem uma região lá na cidade, lá, vocês podem perguntar lá. De segunda a segunda, ainda vai para ser asa. Três vezes por semana. Agora ele parou. Sabe por que que parou? Ele teve que parar, porque pegou um câncer na bexiga. E ele vai ter que fazer uma cirurgia agora, domingo, desse câncer da bexiga. Então ele vai ter que ficar pelo menos 10 dias, né, dentro do hospital, e depois antes de recuperação. Foi só assim, com 70 anos, fez para ele parar. Agora, ele está lutando pela vida, ele está doido para viver. Ele, para precisar de fazer essa cirurgia que ele vai ter que fazer, ele ainda tem diabetes. Ele teve que reduzir a glicose dele, chegou a glicose agora, diminuiu para poder agora, domingo, poder fazer. Quer dizer, ele está lutando pela vida, meu pai, com 70 anos. Não quer deixar de viver. Entendeu? Eu queria contar outro testemunho aqui, dos meus cachorros lá de casa, lá. Mas dos seus cachorros, Cleitinho, dos meus cachorros, vou contar para vocês. Tem três que eu busquei que estavam abandonados. E nesse mês agora, um deles pegou sonomose. A gente levou lá no veterinário. O veterinário virou para mim e falou comigo, Cleitinho, ó, chance é de 50% de vida e outros 50%, mas a maioria, infelizmente, vai morrer. Né? E muitos casos, o que acontece, que depois eu fiquei sabendo também, que acaba pedindo para poder sacrificar o bichinho. Se você quiser, leva para a sua casa, leva ele. Estava muito debilitado. E espera 15 dias. Vamos ver se vai conseguir. Se nesses dias agora piorar, pode trazer. E se trazer, Cleitinho, ó, não tem solução, não. Eu vou levar para casa, a gente vai cuidar dele. Chegou, levei para casa, chama pirata. Ficou lá os 15 dias, passou agora já 20 dias. Está curado, está vivo. Sabe por quê? Porque lutou pela vida. Aí, nesse mesmo tempo que a gente estava com esse, ele pediu para olhar outra cachorra minha, que estava cheia de ferida. Sabe o que descobriu? É, tem leitmaniose. Muitas as vezes, quando tem leitmaniose, sabe o que pede para fazer? Para sacrificar o animal. Para interromper a vida dele. Não, ela está lá com a gente, ela vai continuar vivendo. Ela vai continuar lutando pela vida. Então, eu queria falar, se o caso como do meu pai, dos animais, eles estão lutando pela vida, por que que um feto que está ali na barriga de uma mãe, que é inocente, ele não quer viver? Quem é nós para poder tirar a vida deles? Interromper a vida deles? Se a vida é um presente de Deus. O Criador é Deus. Então, quem somos nós? Então, eu espero muito que essa fala minha toque o coração dos ministros, e a gente aborta essa palavra aborto. E sabe por que que eu estou contando a situação dos meus animais? Porque eu tenho muita fé em Deus. Eu estou falando isso pelo meu pai. Porque antes de chegar aqui no Senado aqui, e nesses seis anos que eu tenho de político, de vereador e de deputado, eu moro ali no bairro São Roque, e nesse bairro São Roque tem um loteamento que está para construir casa, mas ainda tem poucas casas. E todas as vezes que Deus me ensinou na Bíblia, eu falava assim, que enquanto você quer orar, você tranca a porta da sua casa, você não precisa fazer na sinagoga, pegar a Bíblia e ficar parecendo os hipócritas, os fariseus da vida, não. Entra para dentro do seu quarto, vai orar, ou se não, vai para um canto e vai lá orar. E sabe por que que eu estou contando o caso dos meus animais? Porque todas as vezes, a maioria das vezes do dia que eu acordava, eu pegava o meu carro, colocava meus três cachorros dentro do carro, e ia para esse loteamento, ficava lá dentro do carro orando, pedindo a Deus sempre sabedoria, humildade, para não decepcionar Ele, para Ele me dar fé. E muitas das vezes chorando, igual sempre, a maioria das vezes chorando, quem enxugava essas lágraminhas eram meus cachorros, que estavam lá enxugando as minhas lágrimas. Então isso é um testemunho que eu estou contando, que eu vou voltar aqui, e eu vou falar para vocês, que o meu pai vai estar curado, em nome de Jesus, porque meu pai é tudo para mim na minha vida.